Segundo ela, o menino de 9 anos conseguiu salvar o irmãozinho de 4, mas... Olá, boa noite e bem-vindo ao Jornal do Rio de hoje. Você vai ver caso Henri Borel. Segunda fase da audiência de instrução e julgamento é retomada. 30 pessoas serão ouvidas entre testemunhas de acusação e de defesa de Monique Medeiros e Jairinho. O Ministério Público faz perícia no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, onde corpos foram encontrados mês passado, depois de uma operação da Polícia Militar. Polícia Federal cumpre mandados em sete municípios contra empresários, sócios e agentes públicos envolvidos em licitações fraudulentas para a compra de testes rápidos do coronavírus. E ainda, super padrinhos da campanha do Papai Noel dos Correios realizam sonhos de crianças. Tudo isso e muito mais em 30 segundos, aqui no Jornal do Rio, e eu te espero. Agora somos mais de 100 lojas para você economizar mais. E a gente começa o Jornal do Rio falando da audiência de instrução e julgamento do caso Henri Borel, que foi retomada hoje pela manhã. 30 pessoas serão ouvidas nessa segunda fase, entre testemunhas de acusação e também de defesa de Monique Medeiros, a mãe do menino e Jairinho Padrasto. Ao vivo, a repórter Clara Nery está acompanhando tudo desde cedo e traz agora os detalhes. Muito boa noite para você. Muito boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. Pois é, olha, já dura mais de 8 horas essa segunda audiência de instrução e julgamento do caso Henri Borel, em que Monique Medeiros, mãe de Henri e o ex-vereador Jairinho Padrasto da criança, estão sendo acusados de homicídio triplamente qualificado, tortura e coação de testemunha. Minha expectativa é que hoje fossem ouvidas 9 pessoas, entre elas apenas uma testemunha de acusação que não deu tempo de ser ouvida na primeira audiência. Uma mulher identificada como Tereza, que seria a cabeleireira de Monique, e que presenciou uma ligação de videochamada importante entre Monique e Henri, em que durante essa ligação ele pergunta a Monique se, de alguma forma, ele atrapalhava a vida dela. Obrigado.